Olá, olá Nem sei por que você se for Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida E se eu morrer na minha história Chego até mesmo no futuro E da solidão que minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Eu sonho, vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar O vapor quer que não excita O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se for Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida E se eu morrer na minha história Chego até mesmo no futuro E da solidão E da solidão que minha porta bate E eu Gostava tanto de você 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 Gostava tanto de você